Será que dá mesmo pra hackear a sua biologia, a sua vida, pra ter resultados mais rápidos com os investimentos esportivos? Dá pra se tornar um super humano e alcançar o nível máximo de potência pra poder reconhecer e aproveitar todas as oportunidades de lucro diário? Sim, se você está no seu potencial máximo, é óbvio que os seus resultados serão melhores. Mas como você vai fazer pra chegar lá? Quer aprender a otimizar o seu corpo, sua mente, potencializar tudo de melhor que você tem? Pra ser mais forte, mais inteligente e conseguir resultados mais rápidos? Então assiste esse vídeo até o final e o resultado será óbvio, tá? Todas as vezes que você for escovar os dentes, você vai se deparar com uma pessoa extraordinária no espelho. Bora pro vídeo! Quando falamos de biohacking, nós precisamos entender o real sentido dessa palavra. Bio vem de biologia e hacking de hackear. Então é o mesmo que dizer que dá pra parar de se sabotar, de ser uma vítima e se tornar uma pessoa foda, que conquista tudo o que quer. É esse o conceito mesmo? Bom, parece que sim. Mas pra fazer isso, você precisa entender todos os pilares que fazem parte do conceito de biohacking e, claro, trabalhar em cima deles, né? Cara, você já imaginou ter um cérebro mais avançado, um corpo bem nutrido? Isso não tem nada a ver com ser musculoso ou definido, tá? Ser bombado. Não, é saudável. Conseguindo dormir bem, acordando disposto, revigorado, cheio de energia, vivendo muitos anos da vida em altíssimo nível e rodeado de pessoas incríveis que vão contribuir pra sua felicidade. Tá, show! Beleza! Então vamos destrinchar isso da melhor maneira possível. Primeira coisa que você precisa se atentar, nutrição. Vamos começar por aqui, né? Ó, eu acho que a gente precisa se alimentar pra viver e tomar decisões saudáveis é a melhor forma de fazer com que a nossa vida seja incrível. Eu, infelizmente, descobri isso muito tarde, mas tá valendo. De dois anos pra cá foram mais de 20 quilos, uma mudança que foi absurda na minha vida, velho. Eu não consigo nem descrever. Então ainda dá tempo pra você, que pode ser até mais novo que eu ou mais velho, não importa, viver uma vida foda. Eu fiz isso com minha mãe de mais de 60 anos e ela começou a comer certo agora e tá dando resultado. Não só no corpo, tá? Mas na mente dela também. O que você precisa entender é que a saúde é vida, tá? Por mais redundante que isso seja, é vida. Seu corpo precisa estar bem nutrido pra funcionar em alta performance. E você quer saber o segredo? Comer certo é mais barato, mais econômico e vai trazer mais benefícios pra sua vida. É inevitável. Comer bem é performance. E o apostador precisa disso pra ter resultados mais lucrativos e tomar melhores decisões. Tudo na aposta esportiva é sobre decisão. Absolutamente tudo. Então vai lá, dicas pra melhorar a sua nutrição aí, ó. Comida de verdade, sacolão e açougue, cafeína, se o seu corpo e mente responder bem ao estímulo. E gordura boa, tá? Castanhas, abacate, azeite, gema do ovo, peixe, suplemento de ômega 3. Toma um polivitamínico também, custa 20 reais. Ó, se você falar que você não tem 20 conto, mano, pelo amor de Deus. Você toma cerveja todo final de semana aí, você não tem 20 reais pra você comprar um polivitamina? E ó, não esquece da água, tá? 2. Movimento e corpo. O ser humano, você não foi feito pra ficar parado, velho. Seu corpo, o físico, é uma máquina. Máquina precisa trabalhar, senão ela não vai funcionar. Aquele carro antigo do seu tio lá, que ele bota pra funcionar pelo menos uma vez por semana, ele sabe que se aquela máquina dele ficar parada, ela vai parar de funcionar. A galera do biohacking costuma listar algumas coisas, né? E eu acho até uma lista um pouco extensa. Mas pra resumir pra você, eu particularmente gosto de fazer o seguinte. Primeiro, alongamento. Alongamento de verdade, tá? Não é aquelas coisinhas que você aprendeu na aula de educação física lá antes de jogar um interclasse, não. Zé, 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 ó. É pra alongar de verdade. Deixa de ser preguiçoso, entendeu? Joga no YouTube aqui, nesse site mesmo que você tá assistindo esse vídeo. Alongamento corpo todo, ou se você preferir em inglês, joga Strattful Body, entendeu? E você vai ter, no mínimo, uns 5 milhões de resultados de pesquisa aí pra você escolher um vídeo só e se alongar. Você vai se sentir muito melhor, velho. Começa fazendo uma vez por semana, duas. E aí, quando você menos espera, você tá alongando todo dia de manhã, já virou parte da rotina, bota fé. É gostoso tá alongado, velho. É uma delícia, você vive, você se sente assim. Comecei meu dia, vambora! Ó, dois, exercício físico. Você gosta de puxar um treinão? Puxar ferro? Levar ferro? Então, treina certo, velho. Mas é sério, treina certo. Vai pra academia, entendeu? Não adianta você ir pra lá, atolar de peso na máquina, encher de barra no supino. Não. É melhor você focar na técnica, executar de forma perfeita, com carga moderada, dando total foco no desenvolvimento do exercício, do que ficar malhando o seu ego, entendeu? Não adianta. Não tô falando pra você treinar fofo. Bota carga. Mas a carga não pode superar a técnica. A minha dica que eu dou é, novamente, assistir vídeo, pede ajuda ao professor, contrata um profissional, entendeu? Ah, mas eu não tenho dinheiro pra pagar um personal. Não, não tem problema não, fi. Você pode aumentar a sua renda, fazendo a aposta esportiva de um jeito seguro e responsável, com toda a praticidade da internet. Apenas aplicando o passo a passo da gestão 5.0, que, além de ser o jeito mais rápido e adulto, digamos assim, pra fazer dinheiro com a aposta esportiva, mudou a minha vida e já são mais de 1.300 membros nessa família da G5. Você também pode fazer parte disso. É só clicar no primeiro link da descrição e, se você treinar, seus resultados serão ainda melhores, tá? Ah, mas tá, eu não gosto de musculação, eu gosto de nadar. Então, beleza, vai nadar. Ah, eu não gosto de nadar, eu gosto de correr. Então, corre. Ah, eu gosto do coletivo, do crossfit. Beleza, mano. Chama seus amigos, seus parceiros, vai se divertir. A ideia é essa. É você se divertir enquanto você coloca o seu corpo no potencial máximo. Dá o seu melhor na parada, entendeu? 3. Dorme. Pelo amor de Deus, dorme. E para de trocar o dia pela noite. Claro que, se você trabalha à noite, isso é uma exceção pra você. Mas você precisa regular o seu sono do mesmo jeito, pra conseguir bater ali de 7 a 9 horas de sono e recarregar suas energias. Mas você tá passando a madrugada toda acordada, jogando no computador, você merece uma surra de vara da sua mãe, velho. Nem se você for um profissional dos e-sportes, bota fé. Só que, até a galera profissional que vive disso, já tá regulando o ciclo de sono. Porque já entenderam que um corpo descansado, uma mente descansada, toma melhores decisões no jogo também. Joga durante o dia, dorme à noite. Sabe o seu celular? Todas as vezes que a bateria tá acabando, você coloca pra carregar? Seu corpo funciona em ciclos de energia. Do mesmo jeito do seu celular, cara. A mesma forma. Você precisa descansar. Você precisa recarregar as energias. Uma dica top pra você, ó. Pega só. Quarto escuro. E aí você vai deitar? Evita ficar mexendo com o celular na cama. Faz o seu cérebro se acostumar com o fato de que a cama foi feita pra dormir e pra, ó... Tcheneguen. Aquele negócio, entendeu? Tchenebão demais, suco. Aprende a respeitar o seu sono, velho. Se você tem insônia, consulta com alguém especializado nisso. Toma uma melatonina. É outro suplemento que é barato, que você pode comprar. Mas, enfim, durma, cara. Vai fazer bem demais pra você. E vai te ajudar com o quarto ponto, que é aumentar a sua produtividade. Eu já ensinei algumas coisas sobre rotina e organização lá nas aulas da galera da G5. Porque isso é realmente importante pro investidor esportivo, tá? Nós estamos trabalhando com dinheiro. Nosso tão suado dinheiro. Então você precisa ser produtivo pra ter melhores resultados, cara. E também ser responsável. Ter uma rotina organizada e eficiente vai te ajudar a ter mais resultados. E vai escalar a sua vida financeira mais rápido. É inegável. Talvez daqui pra frente terão outros vídeos com esse tema também. Mas, só pra resumir aqui, tenta pelo menos aplicar na sua vida e também na sua rotina como apostador. Esses pontos que eu vou passar aqui só pra melhorar a sua produtividade, tá? Primeiro, tenha contato com a água. O banho matinal, ele te acorda. Ele te deixa preparado pra começar o dia, velho. Você toma banho pela manhã, você acorda assim, uou! Vambora! Ó, é só você entender que a gente veio da placenta. O nosso corpo gosta de líquido. Nós somos feitos de 60% de água. Eu sempre falo isso pra galera. Toma um banho, toma um copo de água pela manhã. Isso muda a sua vida, bicho. É quase um superpoder. Você vai virar um super-homem. De verdade. É só fazer que você vai ver. Segundo, evita acumular muitas tarefas, tá? Não faz uma lista de 50 coisas pra fazer. Prioriza as mais importantes no mercado. Evita analisar todos os jogos que tem pra acontecer. Seguir 10, 20, 30, 40 salas de sinais e palpites. Não fica preso nisso. Aprende de uma vez por todas que menos é mais. E no mercado esportivo você não cresce em quantidade de greens, tá? Você cresce em porcentagem. Fechar o dia com 3, 4% de lucro fazendo 3 a 4 apostas é muito melhor do que crescer a mesma coisa ou até perder dinheiro fazendo 40, 50 apostas por dia. Não é assim que você vai ganhar dinheiro com aposta esportiva. Terceiro, organize o seu espaço, velho. Não adianta. Você não vai funcionar muito bem se você tem várias meias espalhadas no seu quarto. Um pacote de chips que você comeu na semana passada em cima da sua mesa que você vai usar pra fazer uma análise. Um quarto todo sujo. Com cheiro de roupa podre acumulada. Não dá, velho. Você tem que ser uma pessoa limpa, velho. Você tem que ser um adulto, entendeu? Você não tem mais 12 anos de idade, velho. Vira homem, vira mulher, assume a responsabilidade. Quarto, planejamento. Você precisa se planejar. O adulto, ele é planejado. Você se planeja pra ir trabalhar, você pega o ônibus todos os dias no mesmo horário. Por que você não pode ser planejado no resto da sua vida, entendeu? Que é o mais importante, né? Você quer largar esse trampo aí, viver sua liberdade de tempo, de lugar, parar de andar de ônibus. Não quer? Então se planeja, velho. Isso vai te dar clareza mental. Você vai, obviamente, conseguir focar melhor no que deve ser feito. Quinto e não menos importante. Seja feliz, velho. Corre atrás da sua felicidade nas coisas mais simples, entendeu? Sorria mais. Para de reclamar. Dê um bom dia felizão e enérgico pro porteiro. Agradece a atendente da padaria por ter pegado o pãozinho pra você. Sai com seus amigos. Leva a família no parque pra rir da sua filha correndo e gargalhando pra tudo quanto é lado. Enquanto ela corre atrás de uma borboleta, faz uma massagem na sua mulher. Ganha uma massagem também, né? Tem que ser uma troca, né? Toma sol, velho. Sol é vida, tá? Cara, ser um super humano não é difícil. Todas essas pequenas coisinhas aí dão um puta super poder. O poder de você ser uma pessoa feliz, uma pessoa forte, organizada, limpa, cheirosa. Que vai irradiar, que vai, assim, soltar uma energia contagiante. As pessoas vão chegar e vão falar, cara, você tá brilhando, o que é isso? Ninguém vai entender nada. Não é difícil, velho. Você vai perceber que a mudança começa a aparecer de uma forma natural, automática. Você vai fazendo, você vai aplicando cada ponto por vez. Começa buscando comer certo, tomando um banho pela manhã, toma um solzinho, come uma frutinha, bebe água. Com o passar do tempo, todos esses hábitos vão tomando conta da sua vida. E aí, num estalar de dedos, você já se transforma em outra pessoa, velho. Outro ser humano. É surreal o impacto que isso tem na sua vida. Isso é realmente foda, de verdade, velho. Eu tenho hoje 29 anos de idade. E assim como eu mudei a minha vida financeira apenas nos dois últimos anos, eu também consegui mudar a minha vida toda, velho. Só aplicando isso aqui. E, cara, eu tô na minha melhor versão. Felizão, realizado, casado com uma deusa, pai de uma lindinha que me ama e me admira por ser um paizão da hora pra ela, você bota fé. E eu tenho certeza que não seria assim se eu continuasse sendo o mesmo Diogo que eu era antes de começar uma transformação na minha vida. E nem precisa de muito esforço assim, tá? Ó, se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal, aplica essas pequenas mudanças na sua vida. E aí, é só ver a mágica acontecer. Eu te desejo tudo de bom, principalmente o máximo de performance. Você vai voar, cara. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu confio em você, valeu? Bora pro estouro. Se você quiser aprender a voar mais alto ainda, primeiro link tá na descrição. Eu vou te ajudar do jeito certo. E aí, eu vou te ajudar.